Agora, você falou de incentivados, me lembro um tópico aí que, na última onda de juros altos, eu lembro que a moda era montar, até gestoras montavam fundos de crédito privado, comprando dívida bancária, de banco pequeno, uns 150 mil em cada uma, e montava aquele fundo com 100 emissores diferentes para ficar coberto no FGC. Depois o FGC mudou a regra para evitar esse tipo de situação. Mas hoje, tem essa procura ainda por dívida bancária, e um problema que eu tenho sentido, e eu queria confirmar com você, é a falta de lastro dos bancos pelo apetite que se tem hoje por esse tipo de dívida bancária. LCA, LCI, muitas vezes falta lastro nos bancões. É, e é engraçado como as histórias se repetem, isso já ocorreu lá atrás. Foi exatamente a mesma coisa há alguns anos atrás. A gente teve ali um pico de incentivados, todo mundo querendo LCA, LCA, que foi o que tem ocorrido do ano passado para cá, os bancos correram, emitiram tudo o que podiam. Diz até a lenda por aí que tem uns que emitiram mais do que queriam também, mas enfim. Hoje a gente tem também ali ainda bastante procura por incentivados bancários, mas a gente percebe que essa oferta tem diminuído. Ela está bem menor em termos relativos do que estava seis meses atrás, ou até que oito meses atrás. Em termos práticos aí, os bancões estão diminuindo as taxas, e os pequenos nem quiseram entrar na briga. Então, isso por um lado a gente vê para o investidor, para o cliente, ele dá oportunidade de escolher, de ver o que encaixa melhor na carteira de cada um, mas também mostra que a gente tem, olha, o mercado não está sem disciplina para fazer isso. Ele está fazendo emissões, está acompanhando as taxas de juros, mas não está, como a gente costuma brincar, não está dando mortal, dando cambalhota. Por isso que a gente vê hoje o sistema financeiro brasileiro é muito sólido. Os Estados Unidos, eles talvez tenham perdido a mão um pouco nessa situação. Aqui ainda tem uma disciplina grande. Talvez até pelo histórico do Brasil, que o Brasil é mais complicado. Então, na prática, o banqueiro também sabe que se ele pisar muito no acelerador em alguma coisa, pode ser que a conta depois venha mais forte. Não tem banqueiro no Brasil que não aprendeu a fazer conta. É verdade. Ou viver com inflação alta, com juros altos. Aqui já está na veia do brasileiro e do banqueiro. Por que que LIBOR era juros simples? Porque a 2% ao ano não faz diferença. Agora, aqui, tinha a história de você emprestar a juros simples e cobrar com o posto. Exatamente.